E aí pessoal, beleza? Rogério da Eger aqui de novo. Continuo aqui com o Prisma. Eu tô aproveitando e fazendo alguns vídeos pra vocês desse carro, né? Eu comentei, ó. O carro veio pra fazer um problema de eficiência, era a carga. A gente já viu que a carga tava baixa. Já coloquei no outro vídeo. Já mostrei aqui alguns programas aqui relacionado ao óleo. E mostrei um pouco da mangueira também. Eu tava desmontando o compressor aqui, ó. Aí o Jesus vai mostrar aqui pra gente. Eu tô desmontando, por quê? Porque essa bobina... Vê se eu consigo chegar aqui um pouquinho. Tá vendo? Olha o fio como é que tá aqui, ó. Quer acender a lanterna? Acho que é melhor. Vou pôr a lanterna aqui, pessoal, pra vocês verem melhor. Ó, o fio tá bem, ó, tá vendo? Quase quebrando e tava encostado aqui, ó. O que eu fiz? Eu desencapei aqui, ó. Ele tava assim, ó. Já quase fechando um curto aqui na bobina. E aqui também já tá quebrando. Ou seja, eu vou ter que trocar essa bobina. Não tem jeito, eu vou ter que trocar ela. E aí na hora de desmontar, o que eu queria mostrar pra vocês sobre o compressor é isso aqui, ó. Tirei a placa de arrasto aqui, né? Ou o cubo, como queiram. Ou placa eletromagnética. Cada um dá um nome que acha conveniente. E na hora de tirar isso aqui, eu teria que ter o quê? O saco aqui, né? Aí é onde entra aquela questão que eu falo pra vocês de analisar um compressor, retirar. Não é só fazer uma carga. Porque às vezes o carro tem outros problemas, né? Então a gente acaba oferecendo pro cliente uma revisão. Quando eu fui tirar aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou puxar com a mão, ó. Essa polia não pode sair desse jeito. Ou seja, o rolamento aqui, ó. Na verdade, já tá com problema. E houve um carcasseamento aqui, ó. Então, por exemplo, eu coloco, ó. Tá totalmente frouxo isso aqui. Nesse caso, a gente... Algumas pessoas fazem... Mandam fazer embuchamento aqui no compressor. Mas o correto é a gente trocar a tampa dianteira. Então eu vou ter que passar isso aqui pro cliente. Não sei se ele vai aprovar o serviço ou não. Porque como eu falei, já tem o flush. Já tem esse compressor com problema. Ou seja, né? De repente o cliente nem aprova esse serviço. Mas eu costumo não fazer... Não colocaria esse compressor no lugar com o óleo do jeito que tá. E com esse carcasseamento aqui. Porque vai retornar pra mim com um problema maior. Então eu já deixo isso claro pra não ter nenhum... Nenhum tipo de problema no serviço, tá bom? Era mais essa dica aí, pessoal. De carcasseamento, tá? No compressor. Ou troca o compressor novo. Pega um recondicionado. Como eu sempre falo do Paraná. Em São Paulo, né? Em Curitiba tem o Crismavel. Que faz recondicionamento de compressor. Os dois prestam bom serviço. Ou o compressor novo. Ou alguém embucha. De repente pode dar até certo. Eu nunca fiz. Manda embuchar eu nunca mandei. Mas tem gente que faz isso aí. Valeu, obrigado, pessoal. Se tiver mais algum vídeo desse carro. Eu vou postar pra vocês aqui. Hoje sem edição. Até pra poder passar esses defeitos aqui ao vivo pra vocês. Falou? Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.